Com relação ao adiamento da Olimpíada para 2021, eu particularmente achei muito bom, achei maravilhosa a ideia. Eu acredito que um evento como uma Olimpíada, nesse momento, é impossível de acontecer. O que estava angustiando a gente é essa dúvida, até sair essa notícia de que ia realmente para o ano que vem. Foi um pouco angustiante, mas agora que isso está certo, eu acho que todos os atletas ficaram mais satisfeitos. Não só para a gente que pretende estar lutando, competindo e desfrutando de uma Olimpíada da melhor forma possível. Acho que todo mundo fica mais tranquilo, até pelo público que quer assistir, a minha família toda, por exemplo. Praticamente toda, já estava com passagem comprada, hotel comprado, meu filho, minha esposa. Então, o adiamento para mim, acho que foi a melhor decisão. E como atleta, eu acho que eu tenho mais um ano de melhoras e de aperfeiçoar. A gente sempre precisa aperfeiçoar, sempre precisa melhorar alguma coisa. E na minha visão, eu ganhei mais um ano para isso. E acho que pode ser o diferencial para uma medalha olímpica vir, se Deus quiser, a primeira medalha olímpica de Mato Grosso.